Clique no primeiro link da descrição para você assistir os próximos jogos do seu time. Cadastre-se agora e não fique de fora dessa. Vamos para a nossa notícia. O Guarani anunciou na tarde deste último sábado a contratação do volante argentino Ivan Alvarino, do Boca Juniors. Ele chega ao Bugre por empréstimo até junho do ano que vem, com opção de compra. Alvarinon, de 21 anos, já está em Campinas para ser integrado ao elenco Alviverde. Formado pelo Boca, ele também joga como zagueiro. Depois de ganhar algumas oportunidades no time profissional, ele vinha atuando com mais frequência pela equipe sub-23. O Guarani informou que faltam alguns trâmites burocráticos para que o jogador seja regularizado e fique à disposição do técnico Mozart. Alvarino é o segundo estrangeiro contratado pelo Bugre. O outro é Richard Rios, ex-Flamengo, que estava no Mazatlán, do México. Quer assistir aos próximos jogos do Guarani ao vivo e totalmente grátis? Cadastre-se no primeiro link da descrição. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.